Eu me chamo Arlete, moro em Bitúva já há uns 40 anos e eu tava ouvindo a novena e o padre Reginaldo falou, ei você aí que tá de brusa verde musgo, procure o médico. E eu tava sentindo ardência na mama e eu não ia atrás, né? Se não fosse ele falar pra mim procurar o médico, acho que eu não estaria aqui hoje. Foi graças a ele, a intercessão dele junto a Deus, que hoje eu estou aqui. Tô em tratamento, mas tô me sentindo bem e agradeço muito dele ter, através de Deus, me orientado a procurar um recurso. Tem gente que diz assim, ah, duvida muito quando ele fala, né, que, ah, você assim que tá com essa roupa, você que é isso, duvida, né? Então que não duvide, que ela é a intercessão de Deus na nossa vida. E se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje.